bom dia galera hoje eu tô aqui com o ford cá estou fazendo substituição da bateria e eu vou passar uma dica pra vocês aqui o pessoal geralmente quando eles vão comprar a bateria e até o cara da loja vai oferecer ele dá uma olhada ela fala a amperagem é a mesma da sua bateria o polo positivo é do mesmo lado entendeu e acha que é só assim que se vende bateria e não é vocês tem que se atentar ao valor do cca esse valor aqui ó quanto mais alto força se a melhor o sistema de partida da bateria entendeu então vou passar aqui a dica tô com uma outra bateria que vai fazer a substituição vai funcionar normal o carro é até um carro com partida leve entendeu não vai dar nenhum tipo de problema mas é uma dica que eu tô passando pra vocês aí pra se atentar isso aí beleza então vou mostrar a outra que está aqui que é a mesma marca então vou mostrar aqui aqui a bateria nova líder também mesma coisa o polo positivo daqui desse lado 50 pd e só que olha só o valor do cca aqui já caiu entendeu 320 a bateria reduziu o peso também 12 quilos e meio e aqui a gente tem uma com 14 e 1 então é isso aí é quanto melhor quanto maior foi esse valor melhor é a bateria então geralmente a ele a né amor tudo essas baterias tem um não sei se é maior aí deve ter outras marcas também que eu não conheço ainda mas você tem que se atentar esse valor aí o cca quanto maior fosse a melhor a bateria se eu for parar aqui para explicar mesmo a fundo isso aí o vídeo vai ficar longo então fica só como dica e beleza se gostou da dica compartilha curte e se inscreve no canal valeu